Beleza, pessoal? Aqui é Alexandre Mendes, amigo policial. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. A PF envia o celular da irmã de Aécio aos Estados Unidos para acessar os dados. A Andrea Neves, que chegou a ser presa na Operação Patmos em 2017, não oferece a senha do aparelho apreendido. Então vamos lá. Brasília, um ano e dez meses após a apreensão, a apreender um celular de Andrea Neves, irmã do deputado federal Aécio Neves. A Polícia Federal ainda não conseguiu acessar os dados do aparelho. Numa última tentativa, o iPhone foi enviado para os Estados Unidos na esperança de que parceiros consigam descobrir a senha capaz de desbloqueá-lo. Está aí a figura da irmã do deputado federal. Andrea foi presa em maio de 2017 na Operação Patmos, acusada de pedir propina a Joesley Batista da JIF, no valor de dois milhões em benefício de Aécio. Na época da suposta transação, Tucano era senador e presidente nacional do PSDB. Ambos foram denunciados pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, em abril de 2017. Atualmente, ela responde o processo em liberdade. Segundo o Estado, apurou, a irmã de Aécio não irá repassar a senha de acesso ao seu celular aos investigadores. O motivo? Não é obrigado a produzir provas contra ela mesma e, se a polícia quiser acessar seus dados, terá de descobrir a senha sozinha. Procurada, a defesa de Andrea diz que não iria comentar o assunto. E, de fato, de acordo com o direito, a verdade é que ninguém pode ser obrigado a constituir provas contra si mesmo. A PF tenta acessar o conteúdo gravado no celular de Andrea desde o dia 18 de maio de 2017, quando aprendeu dois iPhones e um iPad em sua casa, na casa dela, em um condomínio de luxo em Brumadinho. Olha, Brumadinho, hein? Dos três aparelhos, dois tiveram os dados extraídos, mas um deles segue imune às investidas. O desbloqueio poderia ajudar a continuidade das investigações sobre o repasse da JBS ao parlamentar e à irmã dele, mas as apurações avançam independentemente disso. Um dos relatórios abordando essa dificuldade, um delegado citou o bloqueio com o código de usuário com o número de dígitos indeterminado. E informou que o equipamento disponível só consegue desbloquear iPhones com o sistema operacional somente até o iOS 7. O telefone da irmã de Aécia é posterior, iOS 3.1. O que escreveu? Abre aspas. Impossibilitava a época dos exames o acesso ao conteúdo do aparelho sem que haja fornecimento deste código do código de usuário. Para Evandro Lopes, da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, não existem celulares blindados. Abre aspas. O que pode tornar o acesso aos dados e a análise mais complexa é uma combinação de fatores, como as configurações de segurança, a complexidade de senhas, entre outros, diz. A posição de Andréia difere da adotada por seu primo, Federico Pracheco, alvo da mesma operação. Ele entregou a senha do celular, o que a defesa ressaltou como postura colaborativa. O primo foi flagrado por ações controladas da PF, recebendo dinheiro em espécie de um representante da JF. O valor seria pago para a Aécio. O deputado sempre negou a acusação e disse que pegou o dinheiro emprestado. Verdade. Essa foi a postura adotada pelo senador, na época senador, quando ele foi relacionado a esse caso. Ele alegou que havia vendido uma casa, um apartamento, ou que queria pegar esse dinheiro para comprar uma casa ou um apartamento, não me lembro bem. Mas, enfim, vamos continuar acompanhando isso daí. Espero que esses dados sejam quebrados, essa senha seja descoberta e os dados sejam acessados. Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe aí o seu comentário, o que você pensa sobre isso. Falou? Valeu.